Olá, estranhos! Tudo bom com vocês no dia de hoje? Provavelmente vocês não sabem disso, principalmente vocês que estão chegando no canal agora, mas Gossip Girl é uma das minhas séries, assim, preferidas da vida. Eu amo muito essa série, eu acho que foi uma das séries mais antigas que eu já assisti e hoje eu resolvi fazer um negócio um pouquinho diferente. Esses dias eu comecei a reassistir a série porque me deu uma saudade imensa, né? Depois de assistir You, aquela série maravilhosa que se você ainda não viu, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa série maravilhosa que tem um ator que fez o Dan Humphrey. E aí começou a me dar muita saudade de Gossip Girl e eu resolvi assistir de novo a série maravilhosa. E aí eu notei que principalmente nos primeiros episódios a identidade da Gossip Girl estava assim, ó, na nossa cara. Eles esfregaram a identidade dela na nossa cara e a gente não percebeu. de que a Gossip Girl sempre esteve lá, sempre foi essa tal pessoa. Se você ainda não assistiu essa série, o spoiler de hoje é muito, mas muito pesado. Cuidado pra depois você não se arrepender, tá bom? Então agora que já tem pessoas aqui que ou querem saber do spoiler, querem saber quem é a Gossip Girl, ou pessoas que já assistiram a série, eu posso dizer que a Gossip Girl é o Dan Humphrey. Meu Deus do céu, que susto foi no momento que eu descobri deste homem. E aí logo no primeiro episódio, eu juro pra vocês que eu fiquei arrepiada quando eu vi aquela cena que eu fiquei, mano, tava na cara e eu nunca vi. Porque assim, eu nunca tinha reassistido a série depois que ela acabou, eu assisti um episódio ou outro, mas o primeiro episódio eu assistia muitos anos atrás e eu falei, mano, como eu não percebi? E aí, no primeiro episódio, não sei se vocês lembram, mas tem uma cena lá que a Gossip Girl tá falando e vai mostrando o blog dela, entendeu? E neste mesmo momento, o Dan está mexendo lá no notebook dele, está mexendo no computador. Só que assim, mano, é muito óbvio que é ele, que ali dá pra você perceber que era ele que estava escrevendo um post no blog. E aí a gente, na época, eu acho que a gente acabou nem ligando uma situação com a outra, tava tão assim, né, o piloto da série que não sei o que, que a gente não notou esse fato. Gente, tava tão na cara que era ele naquele momento, sério, é aquela música da Peach, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Send me all the deeds. And who am I? That's one secret I'll never tell. The only one. XO, XO, Gossip Girl. É claro que no começo, quando você nunca assistiu e você não sabe a identidade dela, quando você vê essas cenas, pra você vai ser normal. Mas como eu já assisti, como eu sei quem é, você começa a ver a série com outros olhos, entendeu? Porque eu já tô assistindo a série de novo pensando, quem tá fazendo isso é o Dan, o Dan que é a Gossip Girl, sabe? E aí outra prova, que também tava na nossa cara, é o momento que a Serena está na estação. Reparem bem nesta cena. Inclusive foi o primeiro post da Gossip Girl falando do Dan Humphrey. A Gossip Girl, ela relata sobre um tal garoto solitário que está observando a Serena que está voltando pra cidade lá na estação, certo? Até aí tudo bem, mas se você parar pra reparar, não tinha ninguém nem tirando foto e nem observando o Dan observando a Serena, sabe? E aí eu entro em outro assunto, porque o Dan, ele sempre foi, no comecinho, conhecido como meio que o garoto invisível, entendeu? Ninguém se importa com ele, ninguém vê ele, é o garoto pobre que tá todo mundo cagando com ele. Quem é que teria, assim, a capacidade de ver ele observando a Serena pra poder mandar pra Gossip Girl, a não ser ele mesmo, entendeu? Foi o momento que ele falou, bom, vou falar de mim agora, vou me colocar lá no meio do povo, pras pessoas saberem quem eu sou. Porque não tinha ninguém observando ele, observando a Serena e não teria nem sentido, já que ele era conhecido como o garoto invisível. Então é muito óbvio que o único que se importava o suficiente com ele observando a Serena é ele mesmo. Também tem um momento lá no primeiro episódio, depois daquela cena que o Dan tá mexendo no computador aqui, não sei o quê, que a Jenny, a irmã dele, chega nele e fala assim, ah, você... Alguma coisa do tipo, tá? Eu vi que você tava lendo a Gossip Girl porque tava aberto o blog no seu computador. Ou seja, ele esqueceu o pulso lá aberto. Só que assim, o Dan, ele sempre falava coisas do tipo, ah, não, Gossip Girl, esse blog é pra menina, menina não tem nada a ver. Meio que tentando tirar o dele da reta, sabe? Tentando despistar que a Gossip Girl, ela é escrita por uma mulher porque é um size de mulherzinha e tudo mais, porém, era o próprio Dan Huffer, esses duas caras. Outra coisa que é muito óbvio é que o Dan, ele sempre foi um personagem muito, mas muito, muito observador. Eu sei que é por causa da pegada dele ser escritor e tudo mais, mas o Dan, ele, assim, como ele era um garoto invisível, que as pessoas não prestavam atenção, ele observava muito e as pessoas não se davam conta disso. E uma prova disso foi quando eles estavam no ônibus, o Chuck e o Nate tá conversando e o Dan, ele tá atrás, em pé. E ele nem disfarça, ele fica prestando atenção, assim, na conversa dos dois, como quem quer tirar alguma informação daquela conversa. Ele presta muita atenção na conversa, não é aquela pessoa prestando atenção, tipo, a gente que eu costumo prestar atenção nas pessoas conversando no WhatsApp, no ônibus, confesso, eu fico ouvindo a conversa alheia no ônibus, às vezes, mas a gente dá uma disfarçadinha, sabe? O Dan, não, ele olhava mesmo e ficava ouvindo real a conversa, como só faltava estar com um caderninho, assim, do lado, e escrever as informações, sabe? E aí, esse negócio dele ser o garoto invisível meio que facilitava as coisas pra ele. E aí, tem um momento que o Chuck, ele vira e fala, cara, você tá nos seguindo, você tá nos observando, o que que tá acontecendo? Dando mais uma pista pra gente que o Dan Humphrey é a Gossip Girl. Mas vocês podem prestar atenção no decorrer da série, porque o Dan, sempre de uma forma ou de outra, ele tá observando e prestando atenção na conversa alheia. Ele meio que fica se fazendo de sonso, meio que tipo assim, ah, eu não quero saber dessa história, mas ao mesmo tempo, ele é meio fofoqueirinho, sabe? Pode reparar. Tem um momento que, cara, eu me arrepiei naquele momento, porque assim, gente, como essas pistas, a gente não prestava atenção nessas pistas, sabe? A Jenny acaba pedindo socorro pro Dan e ele vai pra festa com a Serena. Festa que a dona Serena, ela não foi convidada, porque vocês lembram, ela tinha acabado de voltar pra cidade e ela tava meio tretada com a Blair. Ou seja, como ela não foi convidada, ninguém sabia que a Serena estaria nessa festa a não ser o próprio Dan, porque os dois estavam no encontro, os dois estavam juntos e a Jenny mandou mensagem pra ele no mesmo momento e a Serena resolveu ir com ele, certo? Certo! Então ninguém sabia que a Serena ia dar as caras nessa festa. Então vocês podem reparar nesta cena aqui, que os dois tão lá conversando e ninguém, mais ninguém mesmo, repara que a Serena tá ali. Ninguém prestou atenção, porque tá na festa, tá escuro, ninguém tá vendo que ela tá ali. E aí eles resolvem se separar pra poder procurar a Jenny. E no mesmo momento que o Dan, ele sai de cena, começa a chegar mensagens no celular de todo mundo. Ou seja, o Dan, ele foi lá se esconder no banheiro pra mandar mensagem como Gossip Girl, sim. Fora que se você parar pra pensar, a Gossip Girl, ela já falou de todo mundo, sim. Já falou de vários personagens, do Chuck, da Blair, não sei o quê. Só que ela sempre, sempre foi muito obcecada pela Serena. Eu falo obcecada como se fosse uma mulher, né? Mas é o Dan. Ele também, o Dan, eu vou falar com a Gossip Girl e o Dan como se fosse duas pessoas diferentes, porque são. O Dan, ele também sempre foi muito apaixonado e muito obcecado pela Serena. Então se você para pra pensar nesse ponto, nessa obsessão da Gossip Girl pela Serena, faz todo sentido. Aí você me fala, né? Mas a Aline não faz sentido. O Dan, ele falou da própria irmã. Falou da irmã perder a vingidade de lá. Falou da irmã vender drogas. Eu sei, mas pensa em uma coisa. Aconteceram várias, várias coisas com a Jenny antes da Gossip Girl falar dela a primeira vez. Por exemplo, o Chuck, ele quase abusou da Jenny. Ela pediu socorro pro Dan. E mesmo assim, a Gossip Girl nunca tinha falado da menina Jenny, certo? Até que, do nada, ela começou a ser citada na Gossip Girl. E se você reparar bem, a Jenny, ela sempre, sempre, desde o primeiro minuto dessa série, ela foi uma personagem que queria fazer parte do grupinho lá dos riquinhos, do grupinho da Blair. Ela sempre quis fazer parte. E aí entra na explicação do último episódio da série. E que o Dan fala que a Jenny acabou descobrindo, em um certo momento da história, ela acabou descobrindo que ele é Gossip Girl. E ela mesmo quis ser citada. Por quê? A Jenny, ela sempre quis fazer parte. A Jenny, ela sempre quis chamar atenção. E é aquela coisa, sabe? Fale bem, fale mal, fale de mim. Saca? Então, apesar de algumas pessoas falarem que não faz sentido e que eles colocaram essa justificativa meio que pra despistar a gente, entendeu? Dos furos no roteiro. Pode até ser, mas eu acho que faz todo o sentido. Em relação a ele ter publicado que ela vendia drogas, eu vejo como um negócio de irmão mesmo. Que ele fez isso pra ela poder parar com essa situação. Parar de vender droga, parar de ser louca. Aí você também vai me falar, mas a Jenny, o Danny, ele publicou coisas sobre ele mesmo. Sobre coisas que prejudicou ele mesmo. Que aí até que entra um pouco um furo do roteiro, mas eu vou tentar dar uma explicação aqui e umas teorias que vêm na minha cabeça. Por exemplo, quando ele falou que ele tinha um relacionamento com a professora, que a Gossip Girl falou no caso, né? Que é ele, mas enfim. E aí prejudicou o relacionamento dele com a Serena e também acabou fazendo a professora ser demitida. Certo? Certo. Eu penso o Danny como uma pessoa que começou a ficar louca. Ele começou a entrar muito no personagem tal Gossip Girl e misturar, entendeu? Ser dois personagens, ser duas personalidades completamente diferentes. E aí eu acho que também ele fazia meio que esse tipo de coisa pra despistar a identidade dele. Porque se ele não falasse dele, não falasse treta sobre ele mesmo, algumas pessoas poderiam acabar descobrindo que era ele na verdade. Porque fala mal de todo mundo, mas nunca fala mal dele. Outro fato que é meio assim, mas se você parar pra pensar também faz sentido, é que o Rufus, o pai dele, ele tinha uma banda. Mas não é uma banda, assim, famosa. Não é uma banda muito famosa. E por que a Gossip Girl iria falar de uma banda, de um cara mais velho, sem ser da escola, que não sei o quê. Por que o Rufus estaria no radar da Gossip Girl, a não ser que seja o seu próprio filho que escreva, não é mesmo? É claro que com esse fato também poderia ser a Danny, mas nós já sabemos que é o Danny. Bom, essas foram algumas coisas que eu selecionei. Eu vou continuar assistindo a série de novo. E se caso eu consiga mais provas, eu trago outro vídeo pra vocês, tá bom? Eu sempre achei que fosse a Dorota Gossip Girl, porque eu pensava assim, cara, o Chuck, a Blair, o Dana, a Serena são personagens principais, eles são muito óbvios. Então eu achava que eles iam tentar ir por outro lado, sabe? Tipo a Dorota, tipo o Rufus, assim, pra ser uma coisa meio assim. Mas não, eles colocaram um cara que era, querendo ou não, um pouquinho óbvio que seria. Eu sei que tem muita gente que reclama falando que não faz sentido, mas pra eu ser muito sincera com vocês, eu sei que teve alguns furos no roteiro, sim. Eu posso trazer um vídeo pra vocês contando esses furos do roteiro em relação ao Danny. Porém, tu devia, entretanto, eu acho que faz todo sentido. E eu gostei da Gossip Girl ser o Danny, entendeu? Porque era uma coisa óbvia, porém não muito óbvia, entendeu? E se você para pra pensar, o Danny, ele sempre foi aquele garotinho pobre, o garoto solitário, que queria se enturmar com o pessoal riquinho, que queria estar naquele mundo. E foi o que ele conseguiu sendo a Gossip Girl. Então, ele acabou no final conseguindo aquilo que ele queria. O legal da época que eu assisti essa série, que eu estou pensando aqui, gente, é o seguinte. Na época, ninguém sabia a identidade dela. A mesma coisa com a Edip do Little Liars. Por quê? Ninguém sabia. Então, eu assisti o último episódio de Gossip Girl ao vivo. E aí, quando apareceu o Danny, quando eu falava que era o Danny, eu falei, Mano, não acredito. Então, foi muito legal essa coisa, porque eu fiquei seis anos, seis poucos anos, assistindo Gossip Girl. E aí, no final, descobri quem ela era, sem spoiler, sem nada. Vocês que começaram a assistir agora, infelizmente, vocês podem assistir um vídeo como esse, por exemplo, que está dando vários spoilers. Você pode jogar no Google e perguntar quem é a Gossip Girl, que vai aparecer pra vocês. Então, sinto muito. Pra quem assistiu na época, deve lembrar daquele friozinho na barriga maravilhoso, que eu gostei muito. Eu lembro que na época eu fiquei revoltada, mas hoje, pra mim, o Danny ser a Gossip Girl faz sentido. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu prometi, eu vou trazer mesmo. Vocês podem reparar que eu estou trazendo vídeos de séries que eu praticamente não falo aqui. Teve Glee, vai ter Friends, vai ter muitas séries. Independente de view, se der view, se não der view, eu vou fazer das minhas séries preferidas. Antigas, novas, tanto faz. Mas eu quero falar das minhas séries preferidas, me deixa. Se inscreveu no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like aí. E lógico, né? Me siga nas redes sociais, porque eu estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!